Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós acompanhamos de forma estarecida o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos dias, por conta, primeiro no domingo, uma situação absolutamente inaceitável, que é um carro de uma família indo para um chá de bebê ser fuzilado com 80 tiros, 80 tiros dados pelo exército, porque havia ali a ideia de que pudessem ser criminosos. Mataram um pai de família, por milagre não mataram a família inteira. Eu tendo a crer que essa responsabilidade não seja só daqueles 10 militares que imediatamente foram presos, claro que eles têm responsabilidade. Mas por que eles fizeram isso? Será que não há nenhum estímulo de ministros, de presidentes, de governadores e de deputados que transformam policiais que atiram e que matam em heróis? E eles deixaram de ser herói, talvez por uma linha tênue, mas há um discurso de ódio, há uma irresponsabilidade com a política de segurança pública que gerou isso. Pois bem, o Rio de Janeiro, no dia seguinte, é atingido por uma brutal chuva e pela incompetência completa do nosso prefeito, que não investiu nada do que poderia e deveria ter investido na contenção de encostas, na prevenção de enchentes, no mínimo trabalho de desentupir boeiros e a cidade sofreu, de forma bárbara, 10 pessoas mortas. Eu quero comunicar aos deputados do Rio de Janeiro em especial, tem vários aqui, que eu entrei hoje com uma indicação legislativa para abertura de crédito extraordinário do governo federal para a recuperação da cidade, para investir no atendimento às vítimas, porque tem famílias destruídas, para, fundamentalmente, recuperação de casas populares, assistência a essas vítimas e recuperação da cidade. Um crédito de um bilhão. Queria que os deputados do Rio de Janeiro pudessem assinar comigo, não há necessidade de eu ser o único autor dessa medida. Essa medida pode ser de autoria de todos os deputados do Rio de Janeiro, independente da sua coloração partidária ou ideológica. Essa questão supera. É o Parlamento dando uma resposta concreta a isso. E quero, por fim, deputados, lamentar que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nesse momento, deputados do Rio de Janeiro, nesse momento, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acabou de aprovar porte de arma para deputado estadual. Então, nós temos 80 tiros dados numa família, enchentes que matam 10 pessoas. E os deputados do Rio de Janeiro, na primeira votação, votam porte de arma para deputado. É um desrespeito da população no Rio, é um desrespeito da democracia. Meu repúdio. Vamos entrar na justiça contra isso. Mais um minuto para concluir, deputado. E quero dizer que há um desrespeito profundo com a democracia. É uma insensibilidade inacreditável. Em qualquer momento, deputado estadual, votar porte de arma, seria um absurdo de prioridade. Mas nesse momento do Rio de Janeiro, com 10 pessoas mortas, com uma família sendo fuzilada por um discurso de ódio, onde, evidente, a responsabilidade não é só daqueles jovens que atiraram, despreparados, foram movidos por um discurso de ódio de presidentes, ministros e outros. A decisão dos deputados estaduais é de aprovar porte de arma. É inacreditável. E só nove deputados votaram contrários. Eu quero aqui saudar os nove deputados que votaram contrários por sensatez, por responsabilidade. Então, presidente, o meu repúdio a esses deputados que votaram favoráveis a isso. E minha solidariedade às vítimas do Rio de Janeiro. Obrigado. Oito horas. Presidente, pelo tempo de minoria...